Duarte Júnior passando aqui pela Timbira Nova 1290, hoje dia mundial do consumidor, né Duarte? Você que é um extremo defensor dos consumidores. Com certeza, hoje dia mundial do consumidor é um dia de extrema importância. Muitas foram as conquistas, muitos estamos avançando, por exemplo, saímos de 5 unidades do PROCON em apenas 3 anos, já fomos para 50 unidades, ou seja, 10 vezes mais unidades fixas. Hoje o Maranhão tem um combustível menos caro do país graças a essas fiscalizações e claro, muito ainda precisamos avançar, precisamos empoderar cada vez mais os consumidores para que possam exigir cada vez mais os seus direitos. Essa palavra empoderar também se enquadra nos consumidores hoje em dia. Sem dúvida alguma. Afinal de contas, o consumidor bem formado é cidadão respeitado que acaba se tornando fiscal na relação de consumo, fiscal do PROCON, porque hoje o consumidor nas redes sociais é um grande fiscal, um grande colaborador do PROCON. Qualquer coisa que acontece de errado está marcando o PROCON, está marcando nas redes sociais e isso ajuda bastante para que nós possamos direcionar os fiscais do PROCON para garantir esses direitos. Tem site, aplicativo, tudo, né? Tem tudo, aplicativo, redes sociais. Agora vamos inaugurar o Viva PROCON no aeroporto, vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já tem Viva no shopping, funcionando das 10 da manhã até as 22 horas, sábado, domingo. É o PROCON Maranhão Presidente da Média das Pessoas. Parabéns, consumidores. Parabéns, consumidores. Parabéns ao Governo do Estado por nos permitir garantir a sua conversa em prol do cidadão. Valeu, Duarte. Valeu.